Sejam bem-vindos ao canal Visita ao Passado. Hoje mencionaremos a Constituição de 1891. Promulgada em 24 de fevereiro de 1891, hoje, na data de publicação desse vídeo, comemoram-se 131 anos da primeira Constituição da República Brasileira. Sua criação está inserida em um contexto conturbado de transição do governo no Brasil. Os ideais do pensamento republicano ganharam força e uma demanda pela descentralização do poder cresceu no Brasil. Dessa forma, em 15 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II fora deposto de seu cargo através de um golpe de Estado liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Tomando palco através da ocupação do gabinete ministerial que era comandado pelo Visconde de Ouro Preto. Este golpe resultou na derrubada da monarquia brasileira, levando o vereador José do Patrocínio a proclamar a República, dando início ao período que ficou conhecido como Governo Provisório. O governo provisório ficou responsável pela administração da transição entre os modelos de governo monárquicos e republicanos, assumindo a função de garantir a ordem pública e convocar uma Assembleia Constituinte para a formulação de uma nova Constituição e, dessa forma, eleger um presidente. A Constituição ficou estruturada da seguinte forma. Foram inseridos um total de 91 artigos fixos e 8 artigos de disposição transitória, ou seja, 8 artigos de caráter temporário. Se implementou o modelo de governo presidencialista, de cunho federativo, no Brasil, com o mandato de 4 anos, sendo o presidente eleito impedido de concorrer a reeleições imediatas, como consta no artigo 43. A Constituição pôs fim ao cargo vitalício para senadores, assim como consagrou a existência dos três poderes independentes, o Executivo, Legislativo e Judiciário, excluindo o antigo Quarto Poder, conhecido como Poder Moderador, símbolo da monarquia brasileira. Os membros do Executivo e Legislativo seriam eleitos através do voto popular direto. Determinou o fim do voto censitário, definindo como eleitores, através do artigo 70, homens maiores de 21 anos, o que ficou conhecido como Sufrágio Universal Masculino. Ficavam impedidos de votar mendigos, analfabetos, militares de baixa patente, alunos das escolas militares de ensino superior e religiosos sujeitos a voto de obediência. Todos os cidadãos excluídos da definição de eleitores, incluindo as mulheres, são classificados como inelegíveis, não podendo concorrer a cargos políticos. As mulheres só foram incluídas na definição de eleitoras através do Código Eleitoral de 1932 e consagrado na Constituição de 1934. O voto não era considerado obrigatório. Entretanto, a oligarquia brasileira fez uso de sua influência regional para tirar proveito do modelo federalista, obrigando os cidadãos a votar em seus candidatos, constituindo aquilo que ficou conhecido como o voto de cabrejo. Essa prática se prolongou até o final da República Velha, em 1930. A Constituição ainda transformou o Brasil em um Estado laico, removendo o catolicismo como religião oficial do Estado. O Estado assumiu o monopólio dos registros civis, como a certidão de nascimento, casamento e morte, assim como a criação de cemitérios públicos e escolas públicas, assumindo as instituições de ensino fundamental e médio. Através do artigo 72, o ensino religioso nas escolas públicas fora proibido, causando atrito com a Igreja Católica, que passaria a apoiar revoltas como a Guerra dos Canudos. Entretanto, a Constituição de 1891 não abordou questões de reforma agrária nem promoveu garantias aos ex-escravos. Por último, foram extintos os foros de nobreza. Títulos e privilégios não seriam mais reconhecidos oficialmente pelo Estado. Estes foram os principais pontos da Constituição de 1891. Vale ressaltar alguns artigos que entram em destaque. O artigo 3 define que A Constituição trazia a ideia de José Bonifácio, de 1823, em transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior. Esse projeto passou por diversos governos até ser finalmente concluído no ano de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek. O artigo 42 dizia Este artigo entrou em uso durante as eleições de 1918, na qual o candidato vitorioso Rodrigues Alves morreu antes de assumir a posse presidencial, acometido pela gripe espanhola. Seu vice, Delfim Moreira, assumiu o cargo de presidente e governou por 255 dias, na qual convocou novas eleições que promoveriam a vitória de Epitácio Pessoa. Por último, mencionaremos o artigo 87, inciso 3. Fica abolido o recrutamento militar forçado. Essa medida vigorou até meados de 1938, na qual, durante a ditadura do Estado Novo e a adesão brasileira na Segunda Guerra Mundial, o alistamento militar obrigatório retornou ao Brasil. Para saber de mais conteúdos históricos, siga o canal e acompanhe os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.